Muito boa noite, meus jovens. Sejam bem-vindos novamente ao nosso Classroom. Espero que todos sejam bem. A gente começa a nossa aula de hoje, nosso aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destinar a disciplina de físico química A, facultando a sua aluna o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa atualização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na aula de hoje, por favor me avisa para removê-los na edição. Muito bem, esse é o nosso conteúdo pré-segundo avaliação parcial. Ainda vou lançar para vocês algumas atividades para contar a nota final de vocês. Então, não se apoquete. Então, nós já vimos até o momento, hoje nós vamos falar sobre a terceira lei da termodinâmica. Até o momento, nas aulas que nós vimos até agora, nós estávamos vendo bastante sobre a forma que a energia é transformada dentro dos sistemas termodinâmicos via gás. Então, nós vimos os processos termodinâmicos, como compressão e expansão gasosa. Isso pode estar arredondado em uma energia que pode ser convertida em outras, como é o caso da primeira lei da termodinâmica. Nós vimos também que na segunda lei da termodinâmica, existe também uma direção em que a energia vai de um ponto a outro. Então, a energia, na verdade, ela tende a uma certa direção, e não a uma direção contrária. Sempre de um ponto de maior energia para um ponto de menor energia, que é justamente o que se trata da segunda lei da termodinâmica. E hoje nós vamos ver a terceira lei da termodinâmica. Nós vamos aplicar tudo aquilo e mais alguma coisa que nós já vimos até o momento. Então, o que é que nós vimos até agora? Nós vimos como a entropia nos sistemas de pressão e volume se altera. E nós vimos também que a entropia, na verdade, ela é uma relação entre o calor e a temperatura de um sistema. Portanto, para ser mais exato, T, S, a gente já viu que se trata de uma entropia reversível, é igual à razão entre o calor pela temperatura. E nós vimos também que todo sistema irreversível tem entropia positiva. Ou seja, todos os sistemas que são irreversíveis, aqueles que são sistemas ditos naturais, eles sempre tenderão a uma desolva. Então, eles sempre terão uma entropia positiva. E a energia vai fluir da região de maior energia para a menor energia. Nós vimos também as dependências de entropia com pressão, volume e temperatura. Nós vimos também alguns rudimentos sobre o equilíbrio químico em termos de entropia. Também nós fizemos a introdução da energia de Gibbs, que, na verdade, é uma junção das entropias do sistema e a entropia da vizinhança. Então, nós vamos ver que a terceira lei da termodinâmica é uma consequência da segunda e que ela não é exatamente uma lei demonstrável experimentalmente, como nós temos na primeira ou na segunda lei. Então, como nós já vimos, a entropia vai dizer respeito à distribuição de energia térmica a uma dada temperatura. Mais uma vez, pela definição de entropia, a entropia ds é igual ao calor reversível do sistema dividido pela sua temperatura. Então, quer dizer que, a uma dada temperatura, se nós tivermos uma quantidade de calor no sistema, nós podemos determinar a sua entropia. Melhor dizendo, a sua variação de entropia. Portanto, todos os processos químicos e físicos possuem, intrinsecamente, ou seja, dentro de si, possuem uma entropia já constituída, sejam elas nas reações químicas, sejam elas nas transições de fase. Então, o que significa dizer transição de fase? Nada mais é do que aquelas mudanças de fase que nós já conhecemos desde sempre. Então, sólido líquido, líquido para gasoso, gasoso para plasma e a inversa também é um tipo de transição de fase. Mas, portanto, quando nós temos reações químicas, temos variações de entropia. Quando nós temos transições de fases, também temos variação de entropia. Porém, a variação de entropia associada a esse processo é uma mudança na fase. Não há mudança da natureza química do composto em questão. Nós vamos ver, quando nós tratarmos de equilíbrio de fases, que isso irá se colocar de uma forma muito interessante, porque, em vez de variarmos a entropia, então, em vez de variar as propriedades do sistema pela variação de entropia, diretamente, nós mexemos indiretamente na entropia, utilizando pressão e temperatura. Então, ao variar a pressão ou ao variar a temperatura, nós conseguimos também variar a entropia do sistema, que, por consequência, também varia a fase dessa substância. Por isso que nós estudamos as dependências da entropia pela temperatura, pelo volume e pela pressão, porque existe uma explicação lá na frente, principalmente em equilíbrio. E assim, de forma intuitiva, a entropia pode ser considerada como o grau de dispersão de energia na matéria. Portanto, se a variação de entropia relaciona o calor de um processo ou de um sistema pela sua temperatura, nós estamos tratando de uma distribuição de energia. Isso é tão verdadeiro a um ponto que existe uma matéria chamada de mecânica estatística que trata a entropia não como sistema macroscópico, mas como sistema microscópico. Então, a ideia é a seguinte. Como seria o comportamento da entropia se nós tivéssemos uma molécula? Ou um conjunto de 100 moléculas? Porque nós estamos habituados ao mol. Então, quando nós temos um mol, é igual a 6,022 vezes 10,023 unidades. Portanto, o mol dentro da termogênica clássica é uma quantidade bastante recorrente, enquanto que na mecanica estatística você pode utilizar unidades. Então, você pode pegar a unidade de molécula para calcular a sua entropia. Então, há muita coisa a se falar da mecânica estatística, ou seja, a termogênica microscópica, mas não será o foco do nosso curso aqui da Fissur. Portanto, eu acho que o mais importante do que entender a parte de mecânica estatística é entender que a entropia se trata de uma quantidade de energia em função de uma dada temperatura. Então, quanto menor for a dispersão da energia na matéria, menor será a sua entropia e vice-versa. Então, nós vamos ver que, ao longo da mudança de transferência de fase, nós vamos perceber também que existe um aumento da sua entropia, porque a matéria sempre tenderá à estabilidade, a natureza sempre tende à região de menor energia. Então, quanto menor for a dispersão de energia, quer dizer, quanto menos espalhado for a quantidade de calor de um dado sistema, menor será a sua entropia. Então, qual vai ser a situação na qual nós temos, de forma clássica, qual vai ser a situação na qual nós temos concentração de matéria, aliás, concentração de energia na matéria, é justamente o estado sólido. Então, o estado sólido acumula entre si e dentro de si uma alta energia térmica, mas também uma alta energia térmica, no sentido que, no estado sólido, você tem um alto arranjo cristalino. E qual é o oposto do sólido? É justamente o estado gasoso, onde não há nenhum tipo de forma mensurável, e a energia, justamente, está envolvida com as moléculas, com a agitação molecular, ela está dispersa pelo espaço. Tanto o líquido, eu já falei isso para vocês, é como se fosse o intermediário entre o sólido e o gasoso, de forma microscópica, inclusive. Portanto, a agitação molecular também está associada a essa energia que está concentrada ou não, está dispersa ou não. Portanto, já falei disso quando nós tratamos o primeiro termodinâmico, vejam as aulas para trás, vejam que nós temos essa ideia de energia dispersa, justamente por conta do estado físico da matéria. Então, vamos continuar tratando disso. E, diferentemente da entalpia, em que a entalpia de certas substâncias, inclusive as substâncias que são substâncias simples, ela possui uma entalpia nula, quer dizer, o ferro sólido ou carbono grafítico tem entalpia nula, a entropia de uma substância pura, ela não é nula. Porque se nós temos transferências energéticas em fases, então significa dizer que vai existir uma fase qualquer, independentemente da sua composição, e terá a sua própria entropia. Mas aí a pergunta se faz a seguinte, de onde sai a referência para que nós possamos calcular a entropia desse sistema? Justamente a terceira lei. Então, a pergunta que você pode fazer é a seguinte, qual a entropia de uma barra de ferro pura, uma barra de ferro fundida? Vocês já podem imaginar, o ferro é uma das substâncias mais corrosíveis do mundo, não é à toa que o produto de corrosão do ferro se chama ferrugem, e o ferro metálico, ele não é naturalmente contrário à natureza. E para que você possa tirar o ferro com o minério na forma de óxido para ferro metálico, utiliza-se diversos processos, e um dos mais famosos e os mais energéticos do mundo, são os processos metalúrgicos, em que pela via metalúrgica, você pode fazer uma redução química da substância, ou você pode utilizar substâncias que vão dissolver essa ferrugem, e aí você vai obter, via método eletroquímico, você pode utilizar, você pode obter ferro metálico. Se de uma forma nós conseguimos fazer a redução do ferro a altas temperaturas, e aqui a das temperaturas, leia-se, 2.000, 3.000 Celsius, alta temperatura ambiente, com os eletroços corretos, com o sistema correto, com a temperatura correta, inclusive uma temperatura muito abaixo de 3.000 graus Celsius, nós podemos fazer redução de metais à temperatura ambiente, nós podemos utilizar a eletroquímica, ou seja, quando a gente junta processos elétricos com processos químicos, quando nós juntamos essas duas coisas, nós temos eletroquímica, e aí também nós podemos utilizar, nós temos que obter o ferro metálico. E como o óxido de ferro é normalmente a forma mais comum em termos de minério para obter o ferro metálico, então você já conhece essa equação, essa equação da redução do ferro via caminho de monóxido de carbono é um caminho mais tradicionalmente utilizado na indústria metalúrgica. Portanto, o que nós temos, nós já calculamos a entalpia dessa reação, nós temos o seguinte, nós temos a ferrugem, o óxido de ferro, em contato com o monóxido de carbono, dando ferro metálico e formando dióxido de carbono. Então, o que nós temos aqui, nada mais é que o monóxido de carbono capturando os oxigênios que estão na ferrugem, então nós temos aqui uma reação de dióxido de redução. Então, o carbono se oxida na presença do oxigênio, esses elétrons que estão no carbono vão para o ferro. Então, o ferro se oxida, aliás, o carbono se oxida, e os elétrons que saem do carbono vão para o ferro e eles se reduzem. Então, como a entalpia do ferro é nula, porque não há nenhuma energia disponível no ferro metálico, pelo menos a priori, isso não é verdade quando nós temos uma entropia nula. Então, como a estrutura cristalina do ferro metálico não é perfeita, nós vamos ter um problema estrutural dentro do ferro metálico. Então, essas falhas estruturais são absolutamente naturais e comuns dentro da química do estado sólido. E nós chamamos essas falhas estruturas de discordância. Da mesma maneira que eu discordo de você em determinado assunto. Então, a discordância em nível microscópico e em nível atômico do estado sólido, significa dizer que você tem duas regiões em que a estrutura química do ferro vai ser diferente. Então, como toda substância, por definição, possui discordâncias dentro da sua estrutura cristalina, dentro do ferro, do nosso exemplo, essas diferentes estruturas cristalinas do ferro permitem que haja diferentes condições entrópicas. Uma vez que as estruturas, a estrutura da matéria está relacionada com a quantidade de energia em função da sua temperatura, então a soma de todas essas discordâncias, dessas falhas estruturais, vão dar uma quantidade de energia diferente de zero. E sendo assim, apesar da entalpia de uma substância pura, como é o caso do ferro ser igual a zero, a entropia de uma substância não é igual a zero. Porque as diferenças estruturais dentro do estado sólido permitem que haja essas diferenças também energéticas. E assim, a gente pode enunciar a terceira lei da termodinâmica. Então, vejam a seguinte situação. Se no estado sólido, a temperatura de 25 graus Celsius, nós temos uma entropia diferente de zero, então qual será uma situação ideal? A situação ideal ocorre em duas situações. Ela ocorre de duas maneiras. Primeiro, é um sólido perfeito, ou seja, é um sólido que não existe qualquer tipo de discordância. É um sólido ideal. Segundo, está no zero absoluto, ou seja, no zero Kelvin. Significa dizer que o zero absoluto é quando não há qualquer movimentação da matéria. Então, a gente está absolutamente estática. Então, utilizando essas duas premissas, nós podemos enunciar a terceira lei da termodinâmica, que diz o seguinte. Se um sólido ideal, ou seja, um sólido sem discordâncias, está localizado em uma situação no zero absoluto, a zero Kelvin, portanto, a sua entropia é nula. Ou seja, estando o sólido idealmente cristalizado, não há o que nós chamamos de efeitos entrópicos na sua estrutura. Portanto, a sua entropia é nula. Se isso é verdade, necessariamente, se a temperatura passar do zero absoluto de zero Kelvin, ou a zero vírgula um Kelvin, ou se o sólido apresentar discordâncias, necessariamente, a sua entropia será igual a zero. Então, vamos considerar um processo isobare. Lembrando, processo isobare, a pressão é constante. E vamos partir do zero absoluto. Então, nós vamos utilizar a equação da entropia em duas temperaturas diferentes, de zero Kelvin até o neodato de temperatura T. Então, a gente já sabe que a variação de entropia de um sistema qualquer pode ser até a sua temperatura final e a sua temperatura inicial. A sua temperatura inicial é zero Kelvin. E assim, a gente calcula a entropia da integral de zero até CP sobre T dt. E, no final, temos um valor que já nos é conhecido, se T, ou seja, a entropia de um sistema com a data de temperatura final, é igual a entropia a zero Kelvin, mais esse termo entrópico, em que é dependente da temperatura e da capacidade calorífica à pressão constante. Portanto, se nós fizermos uma análise puramente matemática, nós vamos ver o seguinte. O termo CP sobre T sempre será positivo. Porque CP não existe em valor negativo, porque se trata da capacidade calorífica à pressão constante. Lembrando que a capacidade calorífica, lembrando que CP equivale à variação de entropia pela variação de temperatura. Então, apesar de termos entalpias negativas, nós sempre teremos valores de CP positivos. Porque se a entalpia for negativa, é porque nós temos a variação de temperatura positiva e a encirca também é verdadeira. Se nós tivermos uma variação de temperatura positiva, a variação de entalpia também será positiva. Portanto, CP sempre será positiva, a temperatura que é dada em escala Kelvin também sempre será positiva. Portanto, a razão CP sobre T também será positiva. S₀ é justamente a entropia à temperatura no zero absoluto. Portanto, nós temos necessariamente que, fora da condição de terceira lei da termodinâmica no zero absoluto com o cristal ideal, sempre teremos uma entropia positiva. Portanto, nas condições padrão, ou seja, 1 atm e 1 mol por litro, a entropia absoluta de qualquer substância pode ser obtida em qualquer tipo de processo de uma forma muito semelhante do que nós calculamos lá para a entalpia. Então, vamos supor que eu queira calcular a variação de entropia de um sistema ou a entropia de um sistema que está em uma transição de fase, de líquido para vapor. Então, como é que eu devo fazer a observação desse processo? Primeiramente, líquido irá a vapor e, nessa situação inversa, vapor irá para líquido. Então, nós temos líquido para vapor, temperatura de ebulição. De vapor para líquido, nós temos a temperatura de condensação. Então, nós temos dois processos que serão observados a seguir. Primeiro, a entropia de ebulição tem dois processos. A entropia absoluta de ebulição, na verdade, de condensação, e aqui nós temos a entropia padrão de ebulição. Portanto, na transição de fases, nós temos essas duas componentes ocorrentes simultaneamente. Como a transferência de calor ocorreu sob pressão constante, então, podemos dizer que a quantidade de energia transferida entre os processos corresponde à variação de entalpia. Lembrando que a variação de entalpia de um processo é o calor que ocorre à pressão constante. E, assim, nós temos que a entropia de condensação corresponde a uma entalpia de condensação dividida pela temperatura. Então, como eu quero calcular toda a entropia do processo, então, eu vou ter o quê? A entropia... A entropia... Mas não sai. A entropia de condensação, que já está aqui, de condensação que nós calculamos bem aqui, e aqui nós temos a entropia de ebulição. A ebulição é dada simplesmente por essa componente aqui, e a entropia de condensação vai ser a soma das entropias, que corresponde a essa etapa aqui, que nós temos a entropia do líquido evaporando, que seria a entropia do sistema, e também nós temos a entropia do líquido. Então, esses dois processos, como mais o terceiro da entropia de ebulição, é que dá a entropia total. Então, no passo a passo, nós temos entropia de condensação com entropia de vaporização. Parece uma coisa um tanto confusa, mas é preciso pensar justamente nos processos que ocorrem, em cada etapa que ocorre o processo. Então, se nós queremos sair do líquido para o vapor, nós precisamos romper a energia que o líquido está localizado. Então, para o líquido passar a vapor, precisa colocar a quantidade de energia lá dentro. Portanto, essa quantidade de energia está dentro da temperatura de ebulição e também dentro da entalpia de condensação nesse processo. Então, nós temos que calcular todas as quantidades de energia de entropia no sistema para que a gente possa fazer o cálculo. Isso seria se nós tivéssemos uma transciência de fase que, quando nós tratarmos de equilíbrio de fase mais adiante, nós não precisarmos necessariamente calcular a entropia, mas sim utilizando uma outra equação, que é a equação de Claus-Clapeyron, que considera também a entropia do sistema, mas vamos deixar mais lá para frente. E aí, a gente consegue entender que a gente consegue calcular a entropia dentro de uma transição de fase e também consegue fazer uma mudança, um cálculo de entropia quando nós temos a reação química. Então, da mesma maneira que nós temos a entalpia padrão de formação e nós temos o valor de CP de uma dada de substância, também podemos encontrar, tabelado, os valores de entropia padrão. E aí, o que vai acontecer? A junção dessas quantidades termodinâmicas vai dizer para a gente a quantidade de energia de um dado processo. Então, da mesma maneira que a gente confere os valores de entalpia e CP de uma determinada substância nos handbooks da vida, quer dizer, dentro dos termodinâmicos, nos handbooks e tudo mais, a gente consegue encontrar também a entropia padrão. Então, nos slides a seguir, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês como é que faz o cálculo da variação de entropia de uma dada de reação química. E também vocês vão utilizar esses dados que são tabelados. Portanto, se são tabelados, eu não preciso memorizá-los. Portanto, eles serão dados em quaisquer questões de termodinâmica, serão dados para vocês, tá? Bem, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, pouca seleção de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem, meus jovens, eu vou... Vou dar uma pausa rapidinho, vou ali pegar uma... Prontinho. Muito bem. Voltando. Então, a parte importante da nossa aula, que será justamente a pergunta de um milhão de dólares. Como calcular a variação de entropia quando nós temos uma reação química? Então, vamos utilizar a equação que nós utilizamos de forma recorrente em nossas aulas, que é a reação de redução do minério de ferro, do óxido de ferro para ferro metálico. Como toda reação química, quem já foi meu aluno de fundamental já sabe, quando nós temos uma equação desbalanceada, a primeira coisa a fazer é balancear a reação. A segunda coisa a fazer é justamente fazer a consulta dos valores de entropia e de entropia padrão para a reação. E a terceira coisa a fazer é utilizar, calcular a variação das quantidades perdidas. Então, vamos lá. Nós já sabemos quais são as quantidades aqui do ferro. Então, vamos supor que temos aqui um mol de ferro. Então, um ferro, um mol de óxido de ferro para dois ferros dentro do óxido. Nós temos dois ferros. Então, nós temos quatro oxigênios desse lado. Então, teríamos que colocar dois desse lado, porque nós teríamos quatro oxigênios balanceando com os oxigênios do outro lado. Mas, se eu colocar dois aqui, eu tenho uma quantidade desbalanceada. Então, dois ferros, dois carbonos, cinco oxigênios. Dois ferros, dois carbonos, quatro oxigênios. Então, valores diferentes. Então, você quer dizer que a equação não está balanceada. E como se trata de tentativa e erro, vamos agora colocar três. Valor três aqui, três ali. Então, três carbonos. Então, não são dois, são três carbonos. Três carbonos de um lado e do outro. Então, nós temos um vezes três oxigênios, três oxigênios, com três o monóxido, seis oxigênios. Aqui nós temos também três carbonos, seis oxigênios. Então, nós temos aqui a equação balanceada. Então, nós já sabemos quais são as proporções molares dentro dessa reação. E aí, nós vamos consultar as tabelas e verificar as entropias padrão. Então, vejam que quando nós temos as entalpias padrão, são quantidades completamente diferentes e também as unidades são diferentes. Então, nós percebemos aqui que na entalpia, nós temos valores de energia por mol de substância. Enquanto que na entropia, nós temos energia por temperatura por mol de substância. Portanto, cuidado ao consultar essas tabelas para vocês não se confundirem. Então, vamos calcular tanto a variação de entropia quanto a variação de entalpia. Então, qual vai ser o cálculo da variação de entropia? Vai ser a soma das entropias padrão dos produtos menos a somatória da entropia padrão dos reagentes. Todos eles dependentes dos seus coeficientes chequeométricos. Então, quando eu calculo a variação de entropia padrão de reação, eu tenho ferro e dióxido de carbono como produtos dessa reação. Então, duas vezes a entropia padrão do ferro mais três vezes a entropia padrão do CO2. Então, estou falando... Deixa eu destacar aqui. Estou falando nesse lado de cá, nessa seta preta. Então, nós temos duas vezes a entropia padrão do ferro mais três vezes a entropia padrão do CO2 menos... Agora, nós vamos calcular a entropia padrão dos reagentes. Então, nós temos óxido de ferro e nós temos monóxido de carbono. Então, nós temos uma vez a entropia padrão do óxido de ferro mais três vezes a entropia padrão do monóxido de carbono. Fazendo essas contas, vocês vão perceber que a variação de entropia dessa reação é igual a menos 43,5 de ouro e Kelvin pouco mal. Então, essa é a forma que nós temos para calcular a variação de entropia e para calcular a variação de entropia é semelhante. Então, em vez da entropia, nós vamos pegar a variação de entropia dos produtos menos a variação de entropia dos reagentes. Então, olhem para o lado de cá, nessa seta azul e a gente já pode eliminar a entropia padrão do ferro porque é zero e aí a gente faz a substituição conforme a equação e no final nós vamos obter uma variação de entropia igual a 269,4 quilo de ouro por mol. Então, como é que a gente consegue interpretar esse resultado? Se nós temos uma variação de entropia negativa, então, significa dizer que se nós considerarmos que pela desigualdade de clausos os sistemas irreversíveis tendem a desordem, portanto, sua entropia será positiva, nós temos aqui uma situação inversa. Se nós temos a variação de entropia negativa, então, se a entropia positiva significa ordem do sistema ou o sistema tende a sua ordem, uma variação negativa de entropia representa ou, perdão, o contrário. nós estamos falando da desordem do sistema para entropias positivas, entre entropias negativas nós temos uma ordem do sistema e essa ordem é uma ordem microscópica, quer dizer, nós saímos de um óxido de ferro que tem uma costura cristalina relativamente complexa pela presença do oxigênio e do ferro e passamos a ter somente ferro, ou seja, ferro puro e o CO2 escapuliu do sistema. Então, nós saímos da região de um sistema puramente sólido, vamos olhar só para o óxido de ferro. Então, o óxido de ferro possui uma entropia muito grande porque é um composto que naturalmente ele é muito desorganizado. Então, o óxido de ferro na verdade ele é da forma Fe3O4. Então, você tem uma soma de óxidos dentro do minério de ferro. Não somente ferro 2, aliás, ferro 3, mas também ferro 2. E aí, nós temos os mais variados tipos de estruturas cristalinas do óxido de ferro e nós reduzimos todas elas, são dezenas de estruturas do óxido de ferro que existem, reduzimos para apenas uma, que é simplesmente o que? Ferro metálico, normalmente num formato hexagonal. E aí, nós diminuímos a desordem do sistema e foi refletido justamente no sinal negativo de hidropia. Por outro lado, nós temos uma coisa interessante também que é dada na variação de entalpia. E na variação de entalpia, nós percebemos que o valor da entalpia da redução do ferro é positivo. O que significa dizer isso? Significa dizer que o sistema é endotérmico, quer dizer, é necessário para que a reação ocorra que a energia seja removida da vizinhança e seja dada ao sistema. Então, nós temos aí uma situação em que há uma reação endotérmica. Portanto, por isso que nós temos a redução metalúrgica do ferro, sempre utilizando em altas temperaturas para favorecer esse tipo de reação. Sendo assim, isso não se quer dizer que seja uma regra, então, nós podemos ter variações de entalpia e de entropia de formas diferentes, todas positivas, todas negativas ou com sinais inversos. Portanto, prestem sempre atenção no tipo de variação que vocês encontrarem, isso quer dizer com a cor do seu sistema. Então, da mesma maneira que nós tínhamos a variação de entalpia a diferentes temperaturas, também nós temos a variação de entropia a diferentes temperaturas. E assim, nós podemos fazer da mesma maneira o seguinte. Se a gente sabe que pela terceira lei da termodinâmica, a entropia, ela pode ser influenciada diretamente pela temperatura, então, como é que seria a variação de entropia de um sistema quando nós variarmos a temperatura? A gente sabe que a entropia padrão, porque se trata de uma pressão constante, toda a variação representa em uma reação química os produtos menos os reagentes. Então, nós temos a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes que corresponde à variação de entropia. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a derivada da entropia em função da temperatura e aí vamos colocar pressão constante de 1 atm. E aí, nós chegamos nessa expressão que ela mais é do que uma derivada implícita nessa igualdade. Então, derivei todo mundo pela temperatura, nós obtivemos isso daí. Se a gente prestar bastante atenção, a gente pode pegar a definição da variação de entropia pela temperatura e substituir por Cp sobre T. E aí, quando a gente fizer isso, nós temos, de fato, o cálculo da capacidade calorífica dos produtos menos a capacidade calorífica dos reagentes. E aí, nós temos o que? A variação da capacidade calorífica à pressão constante dividida pela temperatura. Sendo assim, quando nós calculamos a influência da temperatura sobre a entropia, a gente consegue obter a resposta via esse cálculo aqui. E assim, para que nós possamos ter uma visão completa de como que a temperatura influencia nas temperaturas 1 e 2, ou seja, porque nós sempre partimos de uma temperatura inicial e vamos para a temperatura final, nós podemos calcular a integral dessa equação. E aí, o que acontece é que, quando nós fazemos um tipo de coisa, a gente coloca uma derivada ordinária, ou seja, de ordem 1, e, no final das contas, a gente faz finalmente que a entropia padrão da temperatura final vai ser igual à variação de entropia padrão da temperatura inicial, mais a integral de T₀ a T, que, dentro desse contexto, vai ser a variação da capacidade calorífica à pressão constante da temperatura dt. Na maioria das vezes, quando a gente vai fazer o cálculo da entropia em diferentes temperaturas, nós sempre consideramos que ΔCp seja uma quantidade constante, quer dizer, independente da temperatura. No final das contas, você não vai ter um cálculo de integral muito complicado. E vou mostrar aqui para vocês, daqui a pouquinho, exatamente isso. então, vamos calcular a entropia da redução, da reação de redução de ferro, saindo de 25 graus Celsius que nós já calculamos anteriormente e vamos para 60 graus Celsius. Então, nós temos aqui, mais uma vez, os dados que são colocados na questão, mais uma vez, são dados que são tabelados, então, vocês não precisam memorizá-los e tudo mais. Então, nós temos a capacidade calorífica do monóxido de carbono, do dióxido de carbono, do ferro e do óxido de ferro, da ferro, GF2O3. E aí, como é que a gente calcula a variação da capacidade calorífica? Do mesmo jeito, somatória das capacidades caloríficas dos produtos menos a somatória das capacidades caloríficas dos reagentes. Então, vocês vão fazer os mesmos cálculos considerando também a estequiometria da reação. E aí, vocês vão ver que a variação de CP para essa reação vai ser igual a 69,2 Joule-Kelvin, que é justamente a unidade de entropia. Em seguida, vocês já calcularam o valor de entropia padrão a 298 Kelvin, agora vocês vão calcular para 60 graus Celsius, lembrando que a temperatura Kelvin de 60 graus vai ser 60 mais 273, que vai ser igual a 3, 673 vai 1, 333 Kelvin. E aí, como delta CP não depende da temperatura, você pode colocar por lá de fora do sinal da integração, vai ficar uma integral de TT sobre T, que é igual a linha de T2 sobre T1. E quando vocês fizerem essas contas, vocês vão encontrar que o valor da capacidade calorífica dessa reação vai diminuir para 51,2 Joule-Kelvin por mal. Então, isso significa dizer que a temperatura está influenciando diretamente na mudança entrópica do sistema. Então, quer dizer que se eu tiver a aumentar mais a temperatura, nós vamos ter uma situação em que a entropia do sistema vai ser positiva, e aí nós vamos ter uma mudança de reação causada pela termodinâmica, quer dizer, por conta da variação de temperatura, certo? Bom, fiquem tranquilos porque, como eu falei para vocês lá na postagem lá no nosso clésimo, nós vamos falar, nós vamos ter uma aula na sexta, uma aula amanhã, sexta-feira, mais uma aula amanhã só falando de exercícios. Então, nós vamos tratar diretamente sobre exercícios, como vocês devem e que não devem fazer diante de problemas termodinâmicos, certo? Então, não se preocupe se vocês não entenderem de pronto agora esses cálculos, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Mas até aqui, alguma coisa vocês gostariam de perguntar, alguma coisa vocês gostariam de falar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem, se vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Agora, vamos falar do equilíbrio químico de uma forma mais detida, utilizando a definição que baseia a entropia, que é a desigualdade de cláusulas. Então, nós vimos que a desigualdade de cláusulas leva à tendência da irresistividade dos processos naturais, ou seja, quando nós temos processos reversíveis, e sempre tem entropia positiva. Então, nós vamos aqui fazer algumas manipulações matemáticas que serão as seguintes. Então, nós temos que ds é maior ou igual a dq sobre t. Então, significa dizer que nós temos a junção de duas condições. Um sistema irreversível, então, relembrando, deixa eu botar para cá. Então, ds maior ou igual a dq sobre t tem duas componentes. ds igual a dq sobre t é o processo reversível. E ds maior que dq sobre t nós temos o processo irreversível. portanto, se nós temos essas duas condições, vamos juntá-las e aí nós temos justamente ds maior ou igual a dq sobre t. Vamos isolar dq multiplicando por temperatura em ambos os lados e aí chegamos a essa quantidade de tds igual ou maior a dq. Pela primeira lei da termodinâmica, dq é igual a du menos dw. Então, substituindo o termo dq da primeira lei nessa expressão, nós vamos chegar nessa quantidade aqui. Menos du mais dw mais t delta s maior ou igual a zero. Então, o que eu fiz? Simplesmente joguei todos os membros de derivada de um lado e deixei isso vazio no outro com zero. Então, quando vocês ouvirem falar de dw nessa situação que nós estamos observando, é um trabalho, todo trabalho exceto o trabalho do tipo PV, ou seja, não é um trabalho de compressão ou de expansão, certo? Portanto, nós temos dw como um trabalho elétrico, trabalho que é gerado por uma bateria e nós temos também o trabalho PDV. Portanto, dw vai incluir todas essas quantidades de trabalho. Então, nós temos menos PDV que é o trabalho de um gás e dw' que será trabalho não PV. Então, por exemplo, trabalho elétrico como uma diferença de potencial. E aí, quando a gente joga tudo isso dentro da equação, nós conseguimos ter uma ampliação dessa equação incluindo justamente os termos de trabalho de gás e trabalhos não PV. E aí, tem uma coisa interessante que a gente pode considerar que é a seguinte. Vamos dizer que queiramos observar esse sistema sob temperatura constante. Então, quando nós temos um processo isotérmico, isso quer dizer que a temperatura é constante. Portanto, eu posso incluir a temperatura dentro da derivada da entropia E aí, eu tenho o quê? Eu tenho justamente o valor de... Vocês podem ver aqui, se é um processo isotérmico, DU se anula. Por quê? DU é igual a CV DT. Portanto, se nós temos um processo isotérmico, DU se anula. Então, sobra quem? sobra DU mais DTS maior ou igual a DW. E aí, quando nós colocamos... Claro que nós estamos tratando aqui também de trabalho de expansão PV. Então, nós temos esse termo aqui, menos D, ou seja, derivada da energia interna menos o produto TS maior ou igual a DW. Em resumo, o que eu fiz para vocês foi simplesmente reduzir aquela equação anterior para a equação com menos termos, colocando também o termo TS de entropia dentro da equação. Por que isso? Porque essa combinação com menos TS aparece muitas vezes dentro da termodinâmica e a gente chama esse tipo de energia de energia de Helmholtz, que tem a letra A, que tem a ver com a afinidade química de um sistema. Quer dizer, o que significa dizer a afinidade química do sistema é a capacidade que ele tem de ser espontâneo ou não, que ele possa reagir sem qualquer interferência externa. Portanto, no final das contas, nós temos que o trabalho de um sistema se dá pela avaliação negativa da afinidade química do sistema. Portanto, quando nós temos o cálculo de delta A na energia de Helmholtz à temperatura constante, nós temos a energia livre associada a um processo isotérmico. Então, a energia de Helmholtz é muito interessante quando nós temos um sistema não somente isotérmico, mas também um sistema isovolumétrico, ou seja, aquele que depende também da temperatura. Mas, quando nós analisamos a energia de Helmholtz, nós vemos que nós temos aqui a energia interna. Então, a energia interna significa o quê? Processos dependentes do volume. Portanto, se eu quiser utilizar processos que sejam isovolumétricos, eu tenho um problema experimental bem grande, porque é muito mais difícil você controlar o volume do que a temperatura. Então, qual a solução que nós temos em termos de trabalho? É não considerar o volume, mas sim a pressão. Quando isso acontece, nós conseguimos transformar aquela equação, em vez de colocarmos a temperatura dentro do termo TS, nós vamos colocar a pressão, porque, dessa vez, nós vamos colocar um processo isobárico. É o que vai acontecer. Nós vamos reduzir aquela equação grande para essa equação aqui, menos a derivada da soma dos termos por mais PV, menos a derivada do termo TS. Mas a gente sabe que U mais PV é justamente a entalpia de um sistema. Então, podemos substituir U mais PV por H, e aí nós temos quem? H menos TS. Esse termo H menos TS é um termo também que se repete muitas vezes dentro da termodinâmica, e nós vamos chamar de energia de Gibbs, a letra G. E aí, nós vamos ter agora um processo sobre pressão constante, nós vamos ter que a afindade química à pressão constante é correspondente à avaliação da energia de Gibbs. Portanto, ΔG corresponde à energia livre associada a um processo isobálico. Então, nós temos, quando nós vimos a energia interna, nós vimos que existe a dependência da temperatura e do volume dentro da energia interna. quando nós temos a energia de Gibbs, nós temos a pressão e a temperatura dentro dessa quantidade. Portanto, nós vamos ver mais adiante como que essas quantidades vão ser colocadas ao longo da variação da temperatura ou da variação de pressão. Aí, a pergunta importante que vocês podem fazer é a seguinte. O que eu tenho que saber disso? Porque nós vamos estudar uma situação que é chamada de equilíbrio químico. Então, para que o equilíbrio químico possa ocorrer, a rigor, e aqui nós estamos falando de equilíbrio termodinâmico, não de equilíbrio cinético, então, o equilíbrio verdadeiro é que nós temos equilíbrio cinético e termodinâmico. Quando nós temos o equilíbrio termodinâmico, na verdade, nós temos a noção de três equilíbrios. Equilíbrio mecânico, térmico e equilíbrio químico, por assim dizer, mas simplesmente não do equilíbrio químico que a gente conhece, mas a quantidade de energia de Gibbs de um ponto a outro, que ela é igual, na igualdade de potencial químico. Sendo assim, as quantidades de energia que podem representar isso são as energias de Gibbs e as energias de Hamilton, que elas podem, de forma exata, apresentar essas quantidades. a gente pode fazer uma combinação dessas equações e aí nós temos as que nós chamamos de quantidades fundamentais da termodinâmica. Então, a gente pode combinar essas equações que nós já temos aqui, da entalpia, da afinidade química da energia de Gibbs e aí no final podemos chegar a essas quatro equações, que são chamadas as quatro equações fundamentais da termodinâmica. du tds menos pdv, que é uma outra forma de escrever du q mais w, ou delta h tds mais vdp, da menos sdt menos pdv, dg sdt mais vdp. Então, essas equações são equivalentes entre si e elas podem ser utilizadas em um âmbito muito largo da termodinâmica. Então, vamos aqui fazer, como sempre, a observação de como há dependência das grandes termodinâmicas com temperatura, volume e pressão. Vamos pegar aqui a energia de Hamilton. Então, a gente sabe que pelas equações fundamentais da termodinâmica nós temos essa expressão aqui, dA igual a menos sdt menos pdv. e também você já deve lembrar que podemos exprimir uma diferencial ordinária com uma diferencial exata. Então, isso significa dizer que eu posso exprimir a energia de Helmholtz por aquilo que ela depende, que é o quê? Temperatura e volume. Ou seja, dA dt, volume constante, vezes dt, dA dV, a temperatura constante, dV. Então, igualando dA com dA, nós chegamos nessa expressão aqui. E aí, o que acontece? Nós vamos comparar os termos de dt e os termos de dV. E aí, quando isso acontece, a gente percebe que quando variamos a energia de Gibbs pela temperatura a volume constante, nós podemos encontrar a entropia do sistema. Na verdade, menos a entropia do sistema. E quando variamos a energia de Helmholtz pela variação de volume a T constante, nós encontramos menos a pressão do sistema. dessas quantidades físicas podem ser obtidas aplicando essas equações dentro do sistema termodinâmico. Essas são as quantidades para dA. Para dG, nós temos umas condições semelhantes que são essas aqui. Sabendo que a energia de Gibbs depende da temperatura e da pressão, dG é igual a menos sdt mais VdB. Fazendo o mesmo exercício, a gente obtém que a variação da energia de Gibbs pela temperatura a pressão constante corresponde a menos a entropia do sistema. E quando variamos a energia de Gibbs pela pressão a temperatura constante, nós encontramos o volume do sistema termodinâmico em questão. Então, você já deve perceber que certas quantidades físico-químicas podem ser obtidas por essas expressões que eu mostrei aqui para vocês. Então, a gente utiliza a energia de Helmholtz quando nós temos dependência de temperatura e volume e nós temos a energia de Gibbs para dependência de temperatura e pressão. Então, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, se não precisar de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Vocês não vão se diversificar melhor, com certeza. Com isso que eu digo, não, não, não fique apavorado. É muita matemática, de fato, mas a gente vai ter uma ou duas aulas só para isso, tá? Então, fique tranquilo. Muito bem. Continuando, o que nós temos? Então, nós temos o seguinte. Então, como as energias de Gibbs e de Helmholtz são relacionadas a um processo termodinâmico, nós temos duas situações. DA e DG, em suas respectivas condições experimentais, elas são menores ou iguais ao trabalho do sistema. Então, o que significa dizer fisicamente esse sinal? Representa que nós temos duas situações termodinâmicas que ocorrem. O equilíbrio que é numa igualdade e no equilíbrio quando nós temos uma desigualdade. Então, se é equilíbrio químico, se é um equilíbrio em uma situação qualquer, nós temos ΔG igual a zero se for pressão e temperatura e nós temos ΔA igual a zero se nós tivermos volume e temperatura. Portanto, quando ΔA ou ΔG são menores ou maiores do que zero, nós estamos calculando o trabalho do processo termodinâmico. Então, significa dizer que em ambas as situações, nós vamos calcular a quantidade de energia que o sistema pode liberar e aí a gente vai decidir se o sistema vai ser espontâneo ou não espontâneo ou se está no equilíbrio. De forma prática, a gente pode observar o seguinte. Então, nós temos uma curva de energia versus o tempo. Então, se nós pudéssemos observar aqui a tangente em algumas situações desse gráfico, nós teríamos essas três situações. Então, nós temos situação 1, situação 2 e situação 3. Situação 3 é justamente o equilíbrio. Justamente quando delta delta A ou delta G são iguais a zero. Então, percebam que todos os sistemas vão tender ao equilíbrio. Portanto, nós temos situação em que delta A ou delta T ou delta G com delta T, ou seja, a curva tangente vai ser negativa. Nós temos situação também em que delta A com delta T ou delta G com delta T vai ter uma tangente positiva. E aí, nós temos aqui uma situação em que delta A com delta T ou delta G com delta T é igual a zero. G Portanto, quando nós queremos dizer que a natureza tende ao equilíbrio, é justamente por isso, porque a energia do sistema vai variando, 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 até ela ficar constante. E aí, qual é a energia que nós sempre utilizaremos na termodinâmica? Justamente na situação em que temos pressão constante. Logo, nós vamos utilizar a energia de Gibbs. Portanto, sendo delta G uma função de estado, ela vai depender das quantidades final e inicial. Ou seja, numa reação química, considerando o estado padrão, a variação de energia de Gibbs vai ser, como sempre, a variação de energia de Gibbs padrão dos produtos menos a variação de energia de Gibbs padrão dos reagentes. Como que a gente calcula? A gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho. Como a gente interpreta o sinal? Se delta G for negativo, a reação ocorrerá de forma espontânea, quer dizer, naturalmente. Enquanto que delta G é positivo, a reação não vai ocorrer espontaneamente naquele sentido. Ou seja, ou podemos calcular a delta G da reação pelas energias de Gibbs padrão de formação das substâncias, ou, quando nós temos pressão constante, podemos utilizar justamente isso daqui. delta G igual a delta H menos C delta S, que calcula também a energia de Gibbs da reação. Então, lembre-se, quando nós invertemos o sentido da reação química, nós também estamos invertendo o sinal da energia de Gibbs. Então, se no sentido ela for negativa, necessariamente no outro sentido ela será positiva. E aí, o que nós temos? Mais uma vez, vamos pegar o valor da redução do ferro a 25 graus Celsius. Nós já calculamos anteriormente delta S padrão de reação a 25 graus Celsius menos 43,5 de ouro e Kelvin mol e a variação de entalpia dessa reação 269,4 quilo de ouro por mol. Utilizando a equação delta G igual a delta H menos T e delta S, a gente enxerga que substituindo os valores dentro da equação lembre-se que nós temos que colocar todo mundo na mesma unidade então Joule e quilo de ouro não pode ficar na mesma linha lembrando que um quilo é igual a 10 à terceira portanto um quilo de ouro equivale a 10 à terceira de ouro quando vocês fizerem os cálculos lembre-se sempre de colocar todo mundo na mesma unidade inclusive na mesma ordem de grandeza para que vocês não tenham distorções nos cálculos e no final vocês vão obter que a energia de Gibbs para redução de ferro a 25 graus Celsius é igual a um valor positivo de 282,36 quilo de ouro por mol o que significa isso na prática que você não consegue reduzir naturalmente o gosto de ferro a ferro metálico a temperatura ambiente a 25 graus Celsius a reação contária que é a verdadeira ou seja se eu borbulhar se eu colocar o dióxido de carbono em contato com o ferro é muito mais provável que ele transforme-se em ferrugem e aí eu formo também monóxido de carbono portanto o sinal da energia de Gibbs de uma reação vai dizer para mim se aquela reação ocorre ou não neste caso ela não ocorre como sempre vamos verificar a dependência da energia de Gibbs com a temperatura que é a seguinte a dependência da energia de Gibbs com a temperatura ela é muito peculiar porque é uma equação que pode se aplicar não somente dentro da termodinâmica mas se aplica também a cinética química por exemplo então vocês vão ver lá quando vocês estudarem a cinética química no semestre que vem vocês vão estudar justamente a dependência da constante cinética de uma reação em função da temperatura que ela tem exatamente a mesma formulação matemática que é dada pela equação de Vanthoff que é essa que vocês estão vendo aí então vamos observar como é que a energia de Gibbs varia com a temperatura a gente sabe que dg dt a pressão constante é igual a menos s se a gente dividir todo um pela temperatura que a gente obtém a gente vai obter essa expressão mas a gente sabe que a energia de Gibbs é igual a entalpia menos o produto t s e aí vamos isolar menos s para que eu possa substituir dentro dessa expressão e aí menos s é igual a g menos h dividido por t então simplesmente eu faço substituição dentro dessa expressão matemática aqui aí eu posso fazer uma outra manipulação que é a seguinte eu posso colocar essa expressão pela definição de vinho pelo mundo pela temperatura e eu substituo dentro dessa equação diferencial e aí nós temos essa expressão substituindo por outras expressões já conhecidas nossas da termodinâmica a gente pode chegar nessa expressão aqui que é como que a energia de Gibbs para a temperatura varia com a temperatura então essa equação que nós chamamos de equação de Vanthoff então qual vai ser a utilidade da equação de Vanthoff é que nós podemos verificar a dependência da temperatura em diversas situações então vocês podem ter não somente a entalpia de um processo mas a entropia de um processo isso também é aplicável em constantes de equilíbrio em constantes cinéticas outras grandezas que podem vir à temperatura como coeficiente de fusão viscosidade todas elas podem ser aplicáveis nesse modelo de Vanthoff então ou é modelo de Vanthoff também vocês podem encontrar também de vocês podem encontrar também como equação de Arrhenius então mesmo Arrhenius da quantividade de substâncias também é a equação de Arrhenius também é aplicável por esse modelo certo então essa equação se aplica a muita coisa que estiver dependente da temperatura a gente vai ver isso também na constante de equilíbrio mas vamos ver também isso também ao tratar de mudança de face bom até aqui dúvidas perguntas questionamentos meter aqui vocês podem falar aí à vontade bem eu acho que amanhã que vocês vão ter amanhã e na próxima aula vocês vão ter aula vocês vão ter dúvidas aliás então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje nós já concluímos o conteúdo para a segunda B mas não se preocupem na próxima aula nós vamos ver justamente mais detalhes sobre como realizar os cálculos termodinâmicos tudo que a gente vê até o momento como data G data H data S delta G igual a data H menos C delta S tudo aquilo e mais alguma coisa que nós vimos em aula nós vamos ver na prática então fiquem tranquilos vai dar tudo certo bom muito bem eu agradeço a atenção de vocês vamos aqui interromper a gravação